Aqui ó, vespa vespeiro de nele, ó, esse retentor grandão aqui, ele tem 62 milímetros, ó, 62 vírgula alguma coisa, 62 vírgula 5 vírgula, é vírgula 4, 62 vírgula 4, vírgula 5, por aí, 62 vírgula 5 que tem esse retentor, tá vendo? Então, ele vai ali no virabrequim, entre o virabrequim e o rolamento de esfera, ele fica interno do motor, aqui ó, esse retentor, ele fica aqui ó, entre o rolamento e o virabrequim, dentro da carcaça do motor da vespa, então, se ele tiver ruim, ele vai passar, vai passar, pode estar passando aqui no lábio dele, ó, tem uma molinha aqui que dá pressão, Pode estar passando no lábio, por desgaste, ou pode estar passando pela própria borracha, que ela tem o metal, mas a borracha vai desgastando, né, aqui ó, esse aqui tá até trincado aqui, ó, aí aqui ó, deixa eu ver se eu consigo soltar A borrachinha aqui, tá vendo? Ó, aí ó, já chegou no metal ali, tá vendo? Então, o que que acontece? Se ele der um desgaste acentuado, a ponto de passar compressão lá pra dentro do câmbio, né, joga óleo, é combustível aqui pra dentro, e puxa óleo daqui do câmbio aqui pra dentro. Pode ser, pode ser isso, se for esse do lado de cá, esse aqui do lado de cá, ele sai pra cá, sai pra fora, você tira o volante, tira a mesa e tira o retentor, dá pra trocar sem desmontar o motor.